Música O deputado Valdir Cobalquini se manifestou em plenário contra o Estado de Conservação das Rodovias Federais e Estaduais de Santa Catarina O parlamentar citou um estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte que aponta o trecho da BR-163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira como o pior trecho de rodovia pavimentada do Brasil São 59 quilômetros considerados em péssimo estado de conservação tanto na pavimentação como na sinalização e geometria o que dificulta ultrapassagens e visibilidade nas curvas, por exemplo Mas o deputado aproveitou para alertar que várias outras rodovias tanto federais quanto estaduais estão em situação precária De acordo com o mesmo estudo, 7 de cada 10 quilômetros das principais rodovias do Estado estão em más condições A CNT estima necessidade de investimento de quase 3 bilhões de reais para fazer a recuperação Por isso, o deputado decidiu convidar o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira para participar da reunião da bancada do Oeste onde ele deverá apresentar cronograma de obras e programa de manutenção das estradas Infelizmente os buracos se acumulam nas nossas rodovias provocando muitos prejuízos, acidentes fatais que têm se acumulado no nosso Estado Me refiro às rodovias federais, quanto às rodovias estaduais Nós fizemos um convite ao secretário Tiago Vieira Convite que foi aceito, data que está marcada, dia 4 de maio numa reunião com a bancada do Oeste mas que ela pode ser estendida para o plenário da Casa para que apresente um relatório das obras que estão sendo executadas dos cronogramas de lançamento de obras sejam de obras de implantação, de construção mas também de obras que precisam de manutenção O deputado também lembrou que as obras em rodovias federais estão sendo realizadas de forma amorosa graças a recursos estaduais que a Assembleia autorizou destinar para duplicação e melhorias nessas estradas que de acordo com ele, não vem recebendo investimento federal Vários outros parlamentares pediram a parte para prestar apoio ao pronunciamento do deputado Cobalchini que quer respostas dos responsáveis pela manutenção das rodovias Nós precisamos ter essas informações e penso que o Estado tenha números para apresentar mas a gente tem que ter a capacidade de ver de cima para baixo saber o que está acontecendo em Santa Catarina seja em relação ao Estado, também em relação ao governo federal e para isso nós também vamos fazer um convite ao superintendente do DENIT em Santa Catarina para que nos apresente um cronograma das ações que estão sendo desenvolvidas Basta não é muito ainda O governo federal, também em família, de jovem e jovem e jovem